A primeira coisa que você tem que saber para calcular a sua hora de trabalho é quantos dias você trabalha no mês. Então, para você que nunca fez esse cálculo, você vai pegar o seu calendário e vai olhar aqui no calendário quantos dias você trabalha com o seu negócio, não é? Para quem trabalha fora, trabalha com outra atividade, não é o cálculo dessa atividade. É o seu cálculo de quantos dias você trabalha produzindo roupa de mesa. Então, a primeira coisa que vocês vão anotar é quantos dias por mês vocês trabalham. Tá? Durante o mês de setembro, quantos dias vocês trabalharam. É... Ok. Feito isso, agora vocês vão anotar do outro lado quantas horas vocês dedicam para o trabalho de vocês. Tá? Você trabalha quatro horas, duas horas, seis horas, oito horas. Quantas horas vocês trabalham? Depois que eu anotei, gente, quantos dias eu trabalho, quantas horas eu trabalho e multipliquei, aí eu sei quantas horas por mês eu trabalho. É importante você saber isso, para você saber quanto vale a sua hora de trabalho, tá? Tchau. Tchau.